Olá, está no ar mais um Estação Cultura. Hoje a gente traz informações sobre uma oficina com o objetivo de auxiliar os deficientes visuais na realização de vídeos. Também a terceira edição da Mostra Ela na Tela, na Cinemateca Capitólio. Na reportagem, a exposição Paragem no Instituto de Artes da URGS. E começamos com a música de Cristóvão Bastos e Luizinho Santos. Por favor. Estação Cultura Estação Cultura Estação Cultura Estação Cultura Estação Cultura Amém. 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 Muito bem, começamos bem o programa, porque estamos aqui com um parceiro de grandes nomes da música brasileira, compositor, pianista, arranjador carioca, várias vezes premiado, Cristóvão Bastos, que está aqui em Porto Alegre para apresentações no Café Fon Fon, e também participar de uma oficina musical. Com ele também está aqui o músico Luizinho Santos, do Café Fon Fon. Olá, sejam muito bem-vindos. Obrigado. Tudo bom? Voltando a Porto Alegre aí depois de alguns meses, né, Cristóvão? Voltando sempre a Porto Alegre. Voltando sempre. Cristóvão, vamos começar falando da tua oficina musical, né? Tu ministras amanhã. Como é que o pessoal pode participar e como é que vai ser essa oficina? É, eu acho que é entrando em contato com o pessoal do Café Fon Fon, com o Luizinho, com a Bete, né? A oficina é aberta para qualquer músico que queira ir. Até os iniciantes? Até os iniciantes. A iniciativa é até bom, né? Que tem menos vício, né? Que grande oportunidade, né? E aí, vão ser... Que horário é aula e como é que o pessoal pode participar? Não sei, que horas... Às três da tarde, né? Às três da tarde, sim. É. Outra vez que o Cristóvão veio, a gente fez uma oficina e ele criou na hora uma música, né? Foi. E foi distribuindo, assim, as vozes para os músicos que estavam presentes. Foi muito interessante, assim, foi um processo de, vamos dizer, de acompanhar a criação musical dele. E aí, com a gente, assim, com todo mundo participando, uma coisa muito... Foi muito bonito, né? É. Bom, é uma parceria antiga, já que vocês têm aí, né? Café Fon Fon e o Cristóvão. Já entrou para a história isso aí. Faz parte de alguns compêndios. Bom, vamos falar do show, então, né? A gente sabe aí que o Cristóvão fez arranjos aí há tantos anos para tantos artistas importantes e que não tem nem como numerar, né? É a Nana Caymmi, até a Fafá de Belém, Alza Soares, mais recentemente, Chico Buarque... Paulinho da Viola. Paulinho da Viola. Paulinho da Viola, é. E agora, o que o público pode esperar, assim, do teu repertório? Como é que foi a escolha dessa vez? Eu toco, basicamente, algumas canções que eu fiz, sempre da forma instrumental, né? Mas toco também outros clássicos da música, que pode ser clássico brasileiro, clássico de fora do Brasil. É uma coisa assim, as coisas que eu gosto de tocar, né? E com pessoas que eu gosto muito de tocar também. Quem é que vai estar contigo? Além do Luizinho. Luizinho. Ah, tem o Marquinhos. Marquinhos Fê, bateria. Eu tenho dificuldade em guardar esses nomes. Marquinhos Fê. Ajuda ele, Luiz. Devia ser fácil, né? Porque o nome é diferente. Marquinhos Fê. E o Edu Saf. Ah, o Edu Saf. Você vê que não são nomes comuns. Não vai ter convidado, assim, dessa vez. São esses, né? É. Não, já tá bom, né? Já tá ótimo. Bom, são... Como é que é a tua criação, assim... Tem como tu contar um pouquinho pra gente? O pessoal fica bem curioso, né? Depois de ter participado, feito tantas parcerias importantes, né? Como é que funciona a tua criação, o teu processo criativo? Isso é uma coisa muito difícil de falar, né? Porque não existe regra e não tem como a pessoa aprender, de fato, a compor, né? É uma coisa que você tem que se sol... Tá solto, né? De ideias pra poder fazer essa coisa. É muito difícil de falar sobre isso. Eu já vi muita gente tentando responder. Mas o que que te inspira? Me inspira? Nem sei. Às vezes eu tô em casa e alguma coisa corre dentro da minha cabeça. Aí eu pego o piano ou o violão e começo a fazer uma música. Bom, queria também te perguntar aí a tua opinião sobre essa polêmica bem recente que teve aí nas redes sociais, né? Da música Tua Cantiga, que devemos ouvir aí a seguir, né? Que é da tua autoria, letra do Chico Buarque, né? A polêmica foi gigantesca aí nas plataformas digitais. Houve posicionamentos muito negativos aí por parte de... Certa parte do público, né? Qual é a tua opinião? É, a primeira coisa é que a maior parte das pessoas gostou demais da música, né? E sempre aquela coisa... Se o pianista toca uma peça e esbarra numa nota, parece que as pessoas prestam atenção nessa nota que ele esbarrou, né? Ah, com certeza. Porque ele tocou bonito, fica para lá. Esquece todo o melhor. Então, o que acontece nessa... Uma das coisas que acontece nessa polêmica é isso. Então, vamos dizer, de cada... Não vou estabelecer o nome, mas é uma quantidade mínima de pessoas que é contra ou não gostou. Não gostou de certas partes da letra, né? Elas causam uma coisa assim... Porque o número de pessoas que gostou é muito grande. Então, por isso é que elas aparecem muito, né? Porque as pessoas que gostaram... Mas por que essa pessoa está falando isso, né? Mas, ao mesmo tempo, não existe unanimidade, né? Unanimidade não... Nem é que seja burra. Unanimidade não existe. É impossível. Cada um tem seu jeito de ver, seu jeito de se posicionar, seu jeito de apreciar, seu jeito de entender, né? Então, é isso. Algumas pessoas não gostaram e disseram que não gostaram. Tu quer repetir a frase que tu colocou lá na rede social? Ah, eu coloquei, assim, entre... Não, tem uma distância muito grande entre fazer e falar sobre. Essa é a tua resposta, então, para os críticos. Bom, então, fazendo o convite aí para o público não esquecer, show de hoje até sábado, né? Nove e meia da noite, no Café Fonfon, para serem, então, brindados por essa música maravilhosa. E nós agora vamos ouvir mais uma, por favor. E nós agora vamos ouvir mais uma, por favor. E nós agora vamos ouvir mais uma, por favor. E nós agora vamos ouvir mais uma, por favor. E nós agora vamos ouvir mais uma, por favor. E nós agora vamos ouvir mais uma, por favor. E nós agora vamos ouvir mais uma, por favor. E nós agora vamos ouvir mais uma, por favor. Voltamos. E a mostra é uma mostra voltada só para mulheres, então, é isso? Isso, é uma mostra voltada para filmes dirigidos e, esse ano, co-protagonizados por mulheres. Tem como já, tem como já, tem alguns destaques, assim, que tu possa adiantar para a gente? Então, a gente está na fase de curadoria. Então, a gente está na fase de curadoria dos filmes ainda, né? A gente recebe inscrições, a gente recebe filmes do Brasil todo, em formato longa, curta, média, animação, qualquer estilo de filme, né? É documentário, ficção. E a gente está na fase de receber os filmes e de assistir eles e a gente vai fazendo reuniões para decidir os filmes que a gente vai passar, né? A gente teve muitos inscritos já esse ano. É mesmo? Ainda tem bastante tempo de inscrição aberta. É que já estamos na terceira edição, né? Eu queria que vocês falassem para a gente, e não só nesses últimos três anos aí, mas todo o tempo que vocês já observam aí no meio, né? Como é que vocês veem, até para a importância do evento que vocês criaram, né? Como é que vocês veem a participação feminina, assim, na realização audiovisual e no meio cinematográfico como um todo? Vocês acham que ele ainda é bem dominado, predominantemente masculino? É, ele é predominantemente masculino e, consequentemente, machista, assim, né? É bem complicado, assim, a gente encontrar algum tipo de abertura para ter algum tipo de visibilidade no mercado, assim. As funções principais, geralmente, são de homens, né? A maior parte dos filmes, a nível nacional e a nível internacional, são dirigidos por homens, assim. Hollywood e as produções executivas são dominadas por homens, então... É uma iniciativa que vem muito para bater de frente a isso, assim, né? Para bater com o fato de o protagonismo masculino ser muito maior, assim. E, para além disso, a representação feminina é sempre muito padronizada, né? De acordo com o que a sociedade espera que a gente seja, assim, né? E o que tu acha disso, Laura? Eu acho, como a Bel estava falando, é quando a gente tem homens escrevendo histórias e dirigindo e escrevendo as narrativas das mulheres também, a gente perde a oportunidade das próprias mulheres poderem se representar. Então, acho que é bem nesse sentido que a gente quer não só também empoderar a mulher realizadora, como a gente poder... As espectadoras também poderem se enxergar na tela de uma forma diferente, sabe? Acho que isso pode ter uma importância muito grande. Acho que é por isso que isso vem crescendo, que a gente vem crescendo cada vez mais, ano a ano, sabe? A gente tem mais adesão, mais gente legal querendo participar conosco. É isso que eu ia perguntar, vocês têm sentido esse crescimento, né? Sim, a gente está crescendo, assim, está sendo bem... Olha os vistos, olha os luzos, não sei. Como é que o pessoal pode participar? E quem pode participar? As inscrições, elas são voltadas para direção e co-direção de filmes com mulheres, né? E é isso, tendo um curto até 25 minutos, é mandar para a gente e aí a gente vai estar nessa fase de curadoria, a gente está selecionando os filmes, né? Tem algum gênero específico, não? Não, é aberto... É bem aberto. Até porque é isso, né? Tem muita ficção, geralmente não tem muita direção feminina, a gente está percebendo nas inscrições, assim, que são mais filmes experimentais, documentais, então, né, qualquer tipo de filme a gente está... Qual é o limite de tempo para a inscrição? 25 minutos. Ah, é dia 25 de... Quando é que termina a inscrição? A inscrição a gente vai até dia 25 de setembro. Ah, então tá, tem um período bom aí. Vamos ficar o convite aí para o pessoal de 21 a 25 de outubro, é isso? Isso mostra na Cinemateca Capitólio. Isso. Muito obrigada, Guria. Ah, só queria acrescentar que a gente tem atividade no Ponto de Cultura Quilombo do Supapo também, né, entre os dias 20 e... 21 e 25 de outubro. Além da Cinemateca Capitólio, a gente vai contar com a parceria do Ponto de Cultura Quilombo do Supapo também. Legal. Obrigada, Guria, de sucesso lá. Obrigada. Valeu. E fica em cartaz até 25 de agosto, na Pinacoteca do Instituto de Artes, a exposição Paragem. A mostra revela o atual processo de pesquisa de alunos do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais, da URGS. Com a curadoria da professora Marilice Corona, a exposição reúne obras de 11 artistas. São trabalhos desenvolvidos durante uma disciplina do curso de Poéticas Visuais. Eles são trabalhos que estão em processo, né, e mostrar, por isso o nome Paragem, né, foi escolhido pelos alunos, eles que denominaram, que criaram esse termo, trouxeram do dicionário esse termo como para dar nome à exposição, num sentido de dar uma parada, é um lugar de, como eu disse, dar uns três passos atrás, é o momento em que a gente dá dois, três passos atrás, o artista, para ver como o processo está andando. Eu estou apresentando uma instalação, ela é de arte e tecnologia, na verdade, é uma mistura de hardware com software. Eu comprei uns sensores de presença, de distância, que medem, e através deles, a proximidade que a gente vai para o trabalho gera um padrão diferente na imagem. O nome do trabalho chama Distâncias Afetivas. e eu fico um pouco assim de contar muito sobre ele, porque ele é muito mais sobre descoberta, né, ele é interativo, ele não funciona se tiver um público, um observador, um espectador, como tu queira chamar, na frente dele, vendo os resultados, mas ele é um convite à contemplação. O meu trabalho, ele é inspirado nas bailarinas. Então, esse aqui é o resultado de um ensaio fotográfico que foi feito em Paris. Então, a ideia é inspirada nas bailarinas de Edgar Degas. Então, a bailarina sai das pinturas de Degas e vai pelas ruas de Paris. E daí, inicia o meu trabalho, que vão ser sempre ensaios fotográficos. Nós vamos encontrar aqui poéticas completamente diferentes, muito, muito pessoais, muito singulares. Então, a gente tem fotografia, tem instalação, tem desenho, tem objeto e tem uma projeção também, algumas coisas, né, em tecnologia e que tem algumas conversas. A gente tentou estabelecer algumas conversas, mas, acima de tudo, é uma mostrinha, assim, de um processo que está em construção. A Mostra Paragem tem como objetivo também fazer uma pausa no trabalho dos artistas, pesquisadores e colocar as obras diante do público. E, assim, testar e verificar o que vem sendo feito e pensado. A gente fica pensando e pesquisando, teorizando, ver como as coisas acontecem na prática. Então, no meu caso, assim, por exemplo, eu fiz um trabalho que eu estou criando um painel magnético, que daí teria essa possibilidade de interação. Então, como acontece essa interação com o público, é, por exemplo, uma questão da minha pesquisa e que eu só consigo responder na prática. Acho que é muito importante essa oportunidade que a gente está tendo, né, de mostrar um pouco desse processo, né, de trabalho que a gente está desenvolvendo no mestrado. É uma oportunidade de diálogo, né, com as pessoas, de conversar sobre essa pesquisa. É a parte mais legal, assim, de trabalhar com tecnologia, principalmente, porque expor tecnologia é difícil, né, as coisas dão bugs, estragam, a gente tem que fazer várias manutenções dos trabalhos. Então, assim, cada etapa do processo de criar linguagem, porque a programação de tecnologia, ela é uma linguagem, são palavras, né. São palavras traduzidas, então, em imagem. E agora, compartilhar isso com as pessoas e ver o que elas acham é um momento interessante também, né, ver se as coisas que a gente está querendo dizer estão sendo, essas mensagens estão conseguindo ser passadas ou não, é completamente diferente. E aquela coisa meio que não importa se as pessoas, se as interessa e existe uma crítica super positiva e sim que existe uma crítica, que existe alguma coisa que está sendo passada com todo esse processo, que não seja nada, né, que a arte toque as pessoas de alguma forma. Para a pesquisa em artes visuais, em poéticas visuais, a exposição também faz parte, ela faz parte desse caminho. Então, montar o trabalho, ver se ele funciona, ver o que ele pode ser acrescido, é parte da pesquisa também. Sonhos acessíveis, cinema, audiodescrição e impressão 3D é outra mostra de cinema que acontece aqui na capital em setembro. Dentro da mesma proposta, acontece agora uma oficina com o objetivo de auxiliar pessoas com deficiência visual na criação de roteiros, edição e produção de vídeos. Quem nos fala sobre o tema agora é a Luciana Druzina, que é a coordenadora de todo o evento, e também a Bruna Giuliatti, que participa na produção. Tudo bom, Gurias? Tudo bom. Boa tarde. Eu queria que vocês contassem como surgiu essa iniciativa, que não sei qual é o pioneirismo disso, mas eu percebo que ela não é nada comum, né? Dentro dos projetos sociais também, não. De quem foi a ideia, como é que surgiu? Na verdade, em 2015, eu participei do Festival de Cinema de Garanhuns, com uma mostra chamada Sonhos acessíveis também, cinema, audiodescrição e impressão 3D. Nessa experiência, a gente prototipou os personagens principais dos filmes, impressão 3D, e exibimos uma mostra com a própria audiodescrição. E a gente, tivemos uma experiência muito rica lá, com as pessoas cegas e com baixa visão, e crianças com síndrome de Down e autismo, o que facilitou muito o entendimento dessas peças. E a partir daí, eu quis, como eu moro em Porto Alegre, né? Eu queria muito trazer essa amostra para cá. Então, através do ProCultura RS, a gente acabou sendo contemplada com o edital do ProCultura RS, foi financiado da Secretaria de Cultura e Esporte e Lazer aqui do Rio Grande do Sul, e a gente teve a ideia de fazer também essa oficina de realização audiovisual para pessoas cegas e com baixa visão, que vai acontecer agora na Sergis e também na Devic, em Canoas. A Sergis, que é a Associação dos Sergis do Rio Grande do Sul. Isso. E o resultado dessa oficina, os curtas-metragens, vão ser exibidos na abertura da amostra, que vai ser em setembro, aqui em Porto Alegre. Então, o foco da amostra é esse, né? Luciana, quem é que pode participar? Como é que é feita a seleção dos trabalhos? Então, na verdade, a gente fez uma curadoria, é uma curadoria interna, que são só longas-metragens brasileiras, e que vão ser audiodescritos. E a partir daí, a gente vai estar prototipando os personagens principais desses filmes, em mais ou menos 20 centímetros, onde isso vai passar por todas as pessoas que vão assistir a amostra. A amostra é aberta a todos os públicos, mas pessoas cegas e com baixa visão têm a preferência, né? Ela tem a entrada franca, e também pessoas que têm síndrome de Down, autismo, ou qualquer outro transtorno global de desenvolvimento. A gente está vendo algumas imagens ali, o que vocês têm previsto aí na programação? A gente vai exibir quatro longas-metragens, todos brasileiros. A gente tem o Tainá, que é uma aventura infantil, que é da Rosane Svartman. A gente vai ter o Elis, como passou ali, do Hugo Prata. A gente vai ter o Narradores de Javé, da Eliane Café. E a gente vai ter uma história de amor e fúria, do Luiz Bolognese, que é o filme que vai abrir a amostra. Bom, e o pessoal na oficina vai fazer até um curta, né? Exatamente. Então, é bem impressionante. Como é que foi pensada a dinâmica? Então, a gente, nenhum equipamento sofreu alguma adaptação. A gente já está trabalhando com as funções sensoriais que existem, né? Para Zoom, a gente está usando as funções sonoras também. Noção de espaço, a gente trabalhou também com os alunos. A gente utilizou alguns tipos de guizos, trabalhamos com panorâmica. Está sendo um sucesso para a gente, porque também foi uma experiência. Era um sonho fazer essa oficina. E a receptividade dele está sendo incrível. A gente está se sentindo muito feliz com o resultado. Ainda está por vir, hoje a gente está fazendo a gravação do curta que vem o deles. Ontem a gente fez a parte de roteiro, né? E amanhã a gente vai para a edição. Então, eu acho que vocês vão ver. Quem quiser ver o resultado vai estar na abertura da amostra, que vai ser no Cine Santander Cultural, também com a entrada franca. Vai ser no dia 12 de setembro, às 19 horas. Então, quem quiser ver o resultado. Maravilha, está feito o convite. Muito obrigada, Gurias. Sucesso lá para vocês. E lembrando aí, todos os dados que aparecem aí na sua tela, para o pessoal não esquecer. E a oficina está acontecendo aí até 18 de agosto, né? Na Associação dos Cegos do Rio Grande do Sul, que fica na Vigário José Inácio, 433. Isso. Sexto andar, aqui no centro da capital. Obrigada, Gurias. E a gente encerra mais essa edição. Até amanhã. E aí E aí E aí Obrigado.